Você se lembra desse hino? Conheça a história fascinante por trás de uma das canções mais icônicas dos anos 80 e da artista que a tornou eterna, Desiriless, com Voyage, Voyage. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. Voyage, Voyage, Internet é o mundo. O som do cacete! Claudie Fritz-Mentrop, conhecida como Desiriless, nasceu no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 1952 na França. A cantora foi criada por seus avós e somente aos 12 anos foi morar com os pais. Fã de David Bowie e Bob Dylan, Claudie, depois de finalizar os estudos, teve aulas de design de moda em um curso de formação em Paris e lançou-se na moda. Na mesma década, ela lançou sua própria coleção como Claudie Sabat. Após uma breve carreira como design de moda, em 1980, após uma viagem influência de amigos, Claudie começou a se interessar por cantar. A partir desse período, ela trabalhou com vários grupos locais e conheceu o compositor Jean-Michel Rivard. Nesse período, ela se juntou ao grupo Air 89 com dois amigos e esse grupo lançou o single Chechê La Mofu, lançado em 84. Nesse período, a cantora dava os primeiros passos no mundo da música e estava se preparando para a sua carreira solo. Em 1986, ela lançou o seu single mais famoso, Voyage, Voyage, que alcançou o primeiro lugar em muitas paradas de singles europeias e vendeu mais de 5 milhões de cópias. Essa canção, escrita por Jean-Michel Rivard e também Dominique Dubois. O regard de l'océan Na verdade, a faixa originalmente era destinada a Michel Del Peck, mas Michel recusou. Com isso, Jean-Michel Rivard propôs, então, a música para a vocalista do grupo Air 89, sua amiga Claudie, que estava se preparando para a carreira solo. A letra da canção fala das formas de viajar. Viagens em quilômetros, viagens de avião e também viagens interiores. O pseudônimo adotado pela cantora Desireless ou Desireless foi sugerido por Jean-Michel Rivard e significa, em inglês, sem desejo. E a estética foi notavelmente inspirada em tudo aquilo de andrógeno que havia no momento, em especial Annie Lennox. A gente consegue ver aí a semelhança e também a postura. O videoclipe da faixa Voyage Voyage contou com o ator norte-americano David Caruso. Ele apareceu entre os figurantes. Na época, ele tinha 30 anos e era muito pouco conhecido. E futuramente, ele se transformou nessa estrela de Hollywood. Voyage Voyage foi o primeiro lugar na Alemanha, Áustria, Espanha, Noruega. E entrou também no top 10 na Suíça, Israel, Irlanda, Finlândia, Holanda e também no Reino Unido. A música também teve sucesso nos Estados Unidos, na Ásia e sem contar que no Brasil teve destaque tanto nas FM's e também nas pistas. Após o destaque monstruoso do primeiro single, veio o segundo single, John. John se destacou principalmente na França e em menor escala na Europa. Foi certificado como prata na França em 1988 por mais de 250 mil cópias vendidas. Porém, infelizmente, o sucesso John não chegou ao Brasil. Em 1990, Desiree Les lança seu primeiro álbum, Françoise, baseado no nome do seu então namorado. Esse álbum foi lançado no Brasil e você tem um? Ou já teve acesso? Conta aqui nos comentários. O álbum rendeu alguns singles, porém sem sucesso internacional. Depois disso, ela simplesmente desapareceu no meio de todo aquele sucesso. O nascimento de sua filha a forçou a deixar o show business por algum tempo. Outro motivo do desaparecimento foi as demandas da então gravadora da cantora, CBS. Rolou um atrito entre a cantora e a gravadora nesse período. Depois de uma pausa de quatro anos, vem o segundo álbum, I Love You, que foi lançado em 1994. Dessa vez, a cantora escreveu as faixas e o álbum conta com som diferente do álbum anterior. E esse álbum rendeu singles, porém, sem expressão internacional. As mudanças não foram só no repertório, mas também no estilo da cantora. Não havia mais o penteado habitual usado no início da sua carreira. Ela passou de um ar andrógeno pra algo mais senhoril. Desde então, ela voltou a ter uma abordagem musical mais pessoal e saiu dos holofotes. Ficando anos distante do show business, cuidando de sua família e também de sua filha. Em 1995, ela decidiu deixar Paris rumo ao interior do país. Depois de anos de hiato, em 2000, apenas em 2000, a cantora iniciou uma turnê acústica de um ano com o guitarrista Michel Gentils. No final dessa turnê, ela produziu com ele um álbum ao vivo com 15 faixas. E esse álbum foi lançado em 2004. Ainda nesse mesmo ano, ela inicia o projeto La Vie Est Belle. Uma turnê que começou na Estônia, percorreu a Europa e rendeu ainda um CD com 5 faixas de produção própria que foi lançado no mesmo ano. Em 2005, ela compôs um novo álbum, Le Petit Bisous. Com esse projeto, ela se apresentou em pequenos palcos durante dois anos. Em 2007, ela participou dos três primeiros anos da super turnê Paris 18s. E lançou um álbum duplo nesse período. Já em setembro de 2010, Desirless voltou aos estúdios e lançou um novo trabalho em maio de 2011. A partir de 2012, ela publicou dois EPs em parceria com o projeto Operation of the Sun. Já em março de 2013, ainda em parceria com o projeto Operation of the Sun, ela lançou um álbum de jipeque em três partes, incluindo as novas versões de John. E também Voyage Voyage. Desde 2017, ela escreve livros nos quais ela narra sua vida, desde a década de 80 até os dias atuais. E tudo isso disponível no seu site oficial. Ela também criou um manual de meditação acompanhado de vídeos relaxantes. Em 2018, ela lançou um documentário no seu canal do YouTube, retratando sua trajetória de 2013 a 2017, por meio de entrevistas com entes queridos e também produtores, mostrando assim o seu cotidiano bem pacato atualmente. E embora as faixas da cantora não cheguem mais às paradas, seus fãs receberam tudo com muito carinho. Todos esses trabalhos lançados após o retorno foram bem elaborados, principalmente na questão artística, sempre com um conceito profundo e uma fotografia impecável. Desireless ou Desireless é bastante reservada sobre sua vida privada. Hoje a cantora dedica muito do seu tempo à sua casa em um pequeno terreno onde ela cultiva hortaliças. Ela compartilha sempre fotos da colheita em sua página do Facebook e também no Instagram. E lá ela é super ativa, humorada e atenciosa com os fãs. Em entrevista, ela disse que não ficou milionária com o sucesso e que ganha apenas 2 mil euros em média por ano por todo esse sucesso. Pois, na verdade, ela só é intérprete desse clássico. E recentemente, ela participou do filme de comédia francês, 18 stars e, segundo ela, ela aceitou participar apenas pelo dinheiro. A cantora aparece cada vez menos em público. Ela está sempre rodeada pela natureza e, às vezes, é requisitada para eventos de revival na Europa. Há muito tempo que ela abandonou o famoso corte de cabelo e o visual andrógeno. E hoje em dia, ela usa a cabeça raspada e túnicas coloridas. Quem fez um cover de Voyage Voyage foi a cantora Kate Ryan. Você lembra? O legado de Voyage Voyage é um lembrete poderoso do impacto duradouro que a música pode ter na vida das pessoas, conectando gerações e transcendendo fronteiras linguísticas e culturais. Afinal, não é todo dia que você tem uma música cantada em francês nas rádios, nas pistas e nas paradas. Voyage Voyage tem uma letra maravilhosa e recomendo você conhecer a tradução. Mesmo décadas após o seu lançamento, a faixa continua a ser uma das canções mais emblemáticas da década de 80 e um hino para os amantes do flashback. Recomendo você ouvir mais Desireless ou Desireless. Tem muita coisa boa. Minha música preferida da cantora é John, mas recomendo você também ouvir a faixa Animal, do primeiro álbum da cantora. E nas plataformas de streaming você encontra tudo da cantora. Esse vídeo é especial para a minha amiga francesa Isabelle, Isabelle, Isabelle. Esse vídeo é seu boneca. Ela que fez um boneco meu. Na verdade, ela fez boneco e bonecas de todos os artistas de destaque do Eurodance. Tem até boneco do Ricardo Rocha, nosso parceiro. Isabelle é super talentosa, é inscrita lá da França, francesa, e sem contar que ela ama o Brasil mais que os brasileiros e é apaixonada pela língua portuguesa. Com certeza, ela entendeu tudo que foi relatado aqui e, claro, vive na França e conhece bem a história de Desireless. Ou Desireless. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão de artista ou mesmo banda. Te convido também para você conhecer a loja Som do Cassete. Vai lá. Comprando você, apoie o canal. Sem contar que dividimos em 12 vezes no cartão, enviamos para todo o Brasil. Ajude, apoie o canal Som do Cassete e não deixa de se inscrever. Quer saber por onde andam outros artistas? Clique aqui nesse card. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete. Tudo nessa vida é como se foi